Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra continuar nossa série de bonequinhas e a gente vai fazer umas roupas pra ela. Separa todos os materiais que a gente usou pra fazer a bonequinha no primeiro vídeo que se você ainda não viu, vai tá aqui na descrição desse vídeo. E vem comigo, vamos criar juntos várias roupinhas pra ela hoje. Tava pensando em fazer uma roupa casual pra ela, com direito a tudo, gente. Vestido, bota, jaqueta, cabelo também pra ela, porque ela vai colocar um cabelo melhor aqui. E eu já separei tudo ali no meu Pinterest, mas se você quiser me mandar uma sugestão entra aqui no canal do Discord, a gente vai conversar muito lá, eu vou fazer enquetes com vocês, pra vocês me ajudarem a escolher próximas roupas, próximas bonecas que a gente pode fazer aqui, a gente vai interagir muito lá e vocês poderem participar dessa série junto comigo. Sem bastelongas, vamos começar o vídeo. Vamos lá, gente, vai tá aparecendo aqui na tela de vocês a primeira roupinha que eu escolhi pra pôr pra ela. Eu quis escolher algo bonito, mas também básico, então eu quis pegar um vestido branco básico e essa jaqueta que eu achei muito linda, azul, ela não é um jeans, mas ela é uma jaqueta azul mesmo, com uma bolsinha azul e uma bota, eu acho que eu ia ficar combinando com ela. Vamos lá, gente, de cabeça, o que eu penso que é necessário pra gente fazer essas roupinhas? Porque assim, já adianto pra vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de brincadeira assim, sabe? Esse tipo de desenho assim, que a gente vai ficar colando uma coisa em cima da outra. Então eu tô meio que descobrindo aqui junto com vocês. Então é claro que a gente vai precisar, né, de papel pra gente fazer as roupinhas que vão nela. Eu pensei em pegar uma régua pra gente medir um certinho pra fazer aqui a roupinha. Lápis, borracha, materiais pra colorir, então eu tô com marcadores e lápis de cor e canetas aqui na minha mesa. Então também vamos precisar do papel contact, ou como eu falei pra vocês, um durex também serve pra gente encapar. Ainda mais que a roupa não vai ser tão grande, pode ser que dê pra cobrir a roupa inteira, senão fica encamadinhas mesmo, mesmo assim fica funcional. E assim como eu fiz no outro vídeo, o tutorial mesmo ensinando como fazer cada pecinha de roupa vai tá num outro vídeo separado. Vou separar peça por peça ou look por look, não sei ainda. Vai ser uma parte separada e aqui a gente vai só fazer mesmo e brincar com ela. Então esse vídeo, ele é meio que o principal, onde eu vou ficar mostrando as pecinhas pra vocês. Vocês vão me ver fazendo, mas vocês não vão me ver explicando. Explicando certinho, passo a passo, vai ser num outro vídeo, tá bom? Bom, essa parte aqui vai ficar mais acelerada pra vocês que estão no vídeo vendo eu montando as coisas da bonequinha. Então vamos acelerar aqui. O legal de fazer duas peças é que eu posso depois combinar essa jaqueta dela com outras roupinhas que a gente for fazer. Música 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 Vou colocar aqui então. Antes de colocar eu vou colocar aqui então, olha, essa outra folha que já tá sujinha por baixo, que eu vou montar com o marcador. E aí eu não quero que borre pra baixo a tinta. Tá, então eu vou pegar aqui esses marcadores pra gente começar. Eu quero um cinza bem clarinho, acho que esse aqui tá bom pra gente fazer as partes brancas, né? As peças brancas, que não são brancas, nada é branco, normal. Tudo é alguma cor. E um azul clarinho para as nossas bolsas e jaqueta. Detalhes depois a gente provavelmente vai fazer com lápis, não sei ainda como é que vai ser. Vamos começar fazendo o vestido. Ah, eu tinha esquecido que essa caneta... Ela não é brush. Então eu vou usar a ponta mais larguinha dela. Mais um off-white, né? Mas acho que tá ótimo assim. Também como eu falei pra vocês, a caneta ela seca depois, né? Ela vai ficando melhor. Pra não borrar não, tá, gente? Passar pra fora do desenho, porque a gente vai cortar mesmo. Essa caneta ela tá dando uma falhadinha. Mas fé que vai dar pra finalizar o vestido aqui. Tá vendo, ó? Conforme eu vou passando, vocês estão vendo que aqui tá mais escuro que os outros cantos. Mas é porque aqui a tinta tá molhada. Tá. Agora com a parte fininha, vou dar uma assombreadinha aqui assim. Torcer pra ter, né, tinta suficiente. Mas acho que tem sim. Gente, pelo amor de Deus, eu gravando tudo torto pra vocês. É, a caneta tá dando adeus aqui mesmo. Não tá saindo muita tinta, não. Pior que eu tenho que fazer a bota ainda, né, gente? Meu senhor amado. Queria conseguir fazer tudo com a caneta, gente. Mas acho que não vai dar mesmo, não. Tá sequinha, sequinha. Ó, não tá saindo mais nada direito. Ai, CG1 me deu adeus. O que vai se eu pego a 2 aqui pra fazer essas sombras? Gente, ó, essa aqui é a 1 que eu tava usando antes. E essa aqui agora é a 2. Essa é a CG2. Cool Grey 1 e Cool Grey 2. Vamos ver se fica bom. É, acho que é perto do tom mesmo. Pra fazer as sombras aqui vai ser tranquilo. Ah, ficou até melhor separ, né, as sombras ficam mais aparentes. Acho que dá pra fazer a botinha, né, com essa cor aqui. Vai ficar um pouco mais escuro, mas acho que vai ficar legal. Vai combinar ainda com o desenho. Ah, CG2 também acho que não tá valendo muita coisa aqui. Não tá falhando, mas o sapatinho tá muito potente. É só um vestido branco, não precisa ficar meia hora nele. Calma. Tá, tá bom. Vestido, vou passar ele na bota então. CG2. Ficou bem mais escura. Caraca, tô falando que não tá indo as canetas direito. Olha como ela tá falhando bem. Pelo menos deve tá fazendo um belo de uma ASMR. A gente, eu não sei o que é isso que ficou marcado aqui de branco. Tá. Vamos pintar as roupas azuis agora. Tá borrando mesmo, porque a gente vai cortar. E eu acho que se eu fizer assim, mais redondinho, fica menos marcado a base. A base que eu digo é essa primeira camada de tinta. Posso estar louca? Posso. Mas é o que eu sinto aqui que acontece. Senti? Senti não, tenho certeza. Que a estabilidade de baixo está borrando. Com a caneta de cima, gente. Que isso? Acho que é porque as luzes são a base de álcool. Ah! Pra próximos vídeos isso não vai acontecer. Não sei se vocês conseguem reparar no vídeo, mas isso tá acontecendo. Que eu tô vendo aqui. Nos próximos vídeos eu vou deixar pra fazer o contorno depois. Vou pintar. Mas é... Fiquei triste agora de não estar ficando borrado. Vou tentar mostrar. Aqui, gente, ó. Cheguei bem pertinho pra ver se dá pra vocês verem que tá borrando. Tá ficando borradinha antes que eu passei o marcador por cima. Aqui nessa junção aqui, ó. Ficou bem borradinho. Vou continuar aqui. Vou fazer a bolsa também do mesmo jeito. Que vai ter que ficar tudo parecidinho. É um conjuntinho, então. Vai ser isso aí. Começou a detalhar melhor isso aqui com lápis de cor. Eu acho que vai ficar bem mais bonito. E aí com os materiais que eu acho que eu vou usar. É cinzas e azuis pra gente fazer. Não sei se o vestido precisa muito que reforce. Fazer nele. Eu acho que não. Mas vou fazendo o que eu achar necessário aqui enquanto isso. Já tô aqui mesmo. Vou fazer. Vou fazer. Vamos lá. Fiz aqui. Dei uma cinturadinha no vestido branco. E agora vou pegar o lápis azul pra gente fazer umas sombrinhas. Eu senti que... Acho que tá tudo bem fazer umas sombras só com o lápis. Vai ficar bom do mesmo jeito. E vai ficar poupando o trabalho de passar a caneta. E de gastar a caneta também, né? Bom, essas tirinhas aqui. Eu acho que eu vou pintar elas todos os dias de mais escuro. Pra dar uma diferenciada. Vou ficar virando um pouquinho a folha, gente. Mas acho que dá pra vocês verem bem aí. É porque fica mais confortável aqui de fazer. E essa parte que é mais fofinha, eu vou fazer um monte de... Ela é tipo um pelinho, né? Eu tinha falado antes, uma pelúcia. Mas eu vou fazer ela assim, ó. Com essas... Como se eu estivesse fazendo um monte de espiral, assim, ó. Acho que tá dando pra vocês verem bem aí, né? Inclusive, no contorno eu demonstrei que essa parte aqui é mais fofinha. Fofinha, né? Deixei tudo como se fosse uma nuvenzinha ali. Olha só, gente. Tá ficando bem bonitinha, né? Isso que eu nem sombrei ainda. Eu sombrei só aquele pedaço e parei. Mas me dizem, vocês acham que tá combinando uma roupa com a outra até agora? Ou a gente vai precisar fazer outras peças pra compor um look melhor? Bom, vamos sombrear aqui agora as bordinhas. Eu gosto de sombrear as bordinhas mesmo. Depois também a gente vai vir com a caneta branca. Aí a gente faz mais detalhes. Fica bem bonito. Bora lá passar essa caneta branca, então? Pensa que ela tá funcionando bem. Fazer detalhes nas nossas roupinhas. Tá muito boa não. Peraí, vou trocar de caneta. Aqui, ó. Essa aqui vai. Acho que tá muito claro que também não tô precisando direito. Não sei, gente. Tá saindo, parece! Agora saiu. Desculpa o destemper aqui, galera. Ficaram com saudade da minha cara aparecendo no cantinho no vídeo desse vídeo aqui? Não está aparecendo, por quê? Porque eu consegui dar um jeito de abaixar onde eu gravo. Assim a câmera pega mais de perto o que eu tenho que gravar. O vídeo fica com uma qualidade melhor. E a minha cabeçona não precisa ficar aparecendo no vídeo. Olha só. Ó, ficou bem bonito já, hein? Com os detalhezinhos em branco. Ficou fazendo meio aleatorizão, gente. Bem honestamente, eu vou colocando aqui o branco. Onde eu acho que eu tenho que colocar. Ó, ficou bonito. Ficou bonito, hein? Vou fazer aqui na roupa azul. O que vai ficar mais legal ainda, porque ele vai aparecer bem mais do que na roupa que ficou esse off-white aqui. É outra cara já, né, gente? Fala a verdade aí. E não esquece, hein, galera. Quem quiser mandar aí pra mim sugestão de roupinhas pra gente fazer num próximo vídeo, entra lá no canal do Discord. Lá a gente vai papear um monte de coisas. Você pode mandar suas sugestões, responder enquetes sobre próximas roupas também. Outra coisa. Já deixou o seu like aqui no vídeo? Hoje, gente, você chegou até aqui. Tem que deixar pelo menos um likezinho. Eu quero... Minha meta esse ano é conseguir parar de gravar no celular. Ter uma câmera pra gravar melhor aqui pra vocês. Então, darei, tá me ajudando, deixando um like, se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda, ativando o sininho, é muito importante ativar o sininho. Vocês já vêm ver o vídeo assim que eu posto ele. Enfim, vamos ajudar aí que criar conteúdo de arte é difícil, tá? Leva muito tempo pra fazer. Como não é um nicho que tem tanta gente, não é todo mundo que gosta de desenhar. É mais difícil você conseguir as visualizações, entendeu? Enfim. Ai, aqui embaixo não era sombra, era um risquinho aqui assim, ó. Bom, acho que é isso. Vamos fazer esses aqui agora. Bom, estão feitas as roupas. Vamos agora recortar pra gente poder encapar e fazer uma parte muito legal, que é colocar elas na boneca. Eu vou até gravar isso aqui pra vocês verem como eu fui lerda esse tempo todo. É muito mais fácil encapar assim, ó. Eu cortei um pedaço do papel contact, coloquei o desenho dentro, mais ou menos cortado. E agora eu só cortei em volta, gente, já encapado. As outras eu fiz o quê, ó? Vamos pra vocês. Eu cortei tudo no papel normal e agora eu vou ter que cortar o contact em cima, colocar. Cortar o contact depois vai dar um bom trabalho, gente. Assim é mais fácil. Então... Façam assim, tá? Façam assim. Eu vou tentar fazer mais ou menos isso ali no outro, nos outros... Nas outras peças, né? Eu mostro pra vocês depois. Eu acho que dá certo de um jeito que eu tô pensando. Aqui, olha só, gente, os botinhos. Depois eu coloco nela pra vocês verem melhor. Vou pegar aqui, ó, as peças recortadas nem mais. Vou cortar um pedacinho de contact pra cada uma delas. Peraí. Olha só, gente. Cortei então um pedaço que cabe cada uma das nossas roupas. Voltando a bolsinha. Aqui, a bolsinha. Tá, agora eu vou fazer... A bolsinha aqui vai ficar melhor de mostrar pra vocês. Eu vou abrir o contact. 3 mil anos depois. Aqui. Achei. Ah, eu consegui. Consegui. Achei que ia voltar. Tá. Aí eu chego até o finalzinho aqui. Onde eu sei que vai caber a pecinha nossa ali dentro. Volto. E acabou. Nossa, gente. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Depois só vem cortando em volta. Aí, tipo, ao invés de ficar cortando duas vezes, eu podia ter cortado só aqui agora, sabe? Fica até melhor. Mas esse aqui dá certo também. Porque aqui fica meio rebarbinha, assim, ó. Porque o plástico não corta muito bem. Só ele. Ele precisa de um mais firminho, que é o papel do fundo ali, pra cortar. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Mas é isso. Vou continuar cortando aqui. Já já volto com tudo encapadinho bonitinho. Agora, gente, que a gente tá com o look dela, a gente tem que passar uma colinha aí atrás pra poder colar certinho o look. É por isso que é tão importante encapar. Pra poder, é... Tá sempre recolando e colando o que quiser. Tá dando pra entender? Pra gente poder trocar as roupinhas sempre o que quiser. Então, ó. Pra isso eu vou usar cola em fita. Mas vocês podem usar uma fita dupla face também, que eu acho que dá bem certo, tá? Então, vou passar aqui atrás. Na verdade, eu não devia ter passado na bolsinha primeiro, né? Nem sei onde eu vou pôr a bolsinha. Vou passar aqui na botinha. E aí a gente pode colocar nela já, ó. Essa aqui é a bota mais de frente. Então, é nesse pé aqui. Ó, como é que ficou a nossa botinha. Ai, tô animada. Vou começar pelas botinhas, então, que eu gostei delas. A gente não enxerga direito essa raiva, essa cola. E aí, fica difícil de colocar ela transparente. Pronto, do outro lado aqui também. Eu espero que tenha ido, né? Não, não foi nada aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. Pera aí. Vou passar de novo. Agora foi. Agora foi mesmo. Eu não sei, honestamente, se com cola bastão funciona. Sim, eu sei que funciona. Ficou uma bota maior que a outra, mas... Vamos fingir que não. E depois, ó, vou mostrar pra vocês. É facinho da gente tirar. Não fica cola nela. Por isso que tem que encapar. E depois só, tipo, pode colocar de novo. Olha só. Vou colocar certo, né? Aí eles... Perdeu a cola da minha. Não tô conseguindo mais colar. Passa mais cola, gente. Mesma coisa com a fita. É, se perder a cola da fita, é só você passar mais fita depois. Ó, a gente vai vendo com o tempo esse tipo de maltenção. Não acho que seja o foco pra agora, né? Aqui, ó. Ui. Vamos colocar agora o vestido nela pra vocês verem como que ficou. Pronto. Colocamos. Olha só, gente. Que gracinha. Olha isso. Ficou só uma rebarbinha aqui. Só um pedacinho que eu errei um pouco, ó. Mas nem dá pra ver direito. A mão aqui também eu errei um pouquinho. Mas eu falei pra vocês que essa parte ia ser mais difícil mesmo. Mas, gente, tá uma gracinha até agora. Agora a gente vai pôr a jaqueta nela. Olha só por cima já. Eu não me aguento. Olha só como ficou bonitinho. Ficou meio tortinha, né? Um pouquinho. Tenho que dar uma ajeitada aqui. Pra coisa... Pra cabelar. Mas é, vai. O negócio vai. Vamos lá. Vamos passar a colinha nela. Ai, é tão bonitinho ver ela assim, formadinha. Não tem que sair cola, não. Ai! Será que eu tô passando do lado errado, gente? Tô. Tô passando do lado errado. Que burra! Agora eu tô saindo normal. Sai do meu dedo. Aí, saiu. Jesus, amado. Peraí, tô fazendo tudo errado. Ai! Eu estraguei a cola. Não estraguei? Por que eu arrumo isso, meu Deus? Gente, eu acho que eu estraguei a cola. Eu acho que eu estraguei mesmo a colinha. Nossa, tô todo lascado o filminho dela ali, ó. Deixa eu tentar colocar aqui a jaquetinha. Que essa aqui é a mais dificinha, mais chatinha. Aí, ó. Foi bonitinha. Ficou um pouquinho mais tortinha, mas acho que dá. Aqui eu poderia cortar. Vou cortar esse pedacinho. Ela ficou um pouquinho aparecendo aqui o braço também. Eu sabia que essa parte ia ser um pouco mais difícil de fazer mesmo. Mas tá bonitinha, ó. E a bolsinha dela pra gente completar o look. Gente, olha que coisinha mais linda. Tá faltando pra gente fazer um cabelo pra ela depois. Proximo dia a gente faz. E o melhor de tudo, né, é que se eu quiser... Não vou tirar a jaqueta, não. Vou tirar a bolsa. Tirar. É só eu tirar. Se eu quiser colocar, é só eu colocar. E olha só. Que gracinha que fica a nossa boneca. Pera aí. Agora a gente vai dar pra vocês verem ela mais inteira aqui. Gente, olha que coisa mais fofa que fica. Pestidinha. Depois é só a gente tirar, guardar essas roupinhas ali em algum lugar. E mexer ela com outras roupas que a gente vai fazer aqui também. Deixe que você me mande sugestões de roupa lá no Discord. Lembrei de vocês várias vezes disso. Porque é pra vocês me mandarem mesmo lá, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que esteja aparecendo a minha cara na câmera de trás do celular. Que eu não estou enxergando. Um beijo pra vocês. Eu acho que é só isso mesmo. Pra finalizar. É, né? Devo ter falado muita coisa nesse vídeo. Um beijo pra vocês de novo. E até a próxima. E até a próxima.